Olá a todos vocês, aqui quem está falando é Fabiano Quente Nohama, também conhecido como professor Fabiano Quente, e estou fazendo esse vídeo como uma forma oficial para encerrar a minha campanha para vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Grupi, Estado do Tocantins. E para começar, infelizmente eu tenho que informar a vocês que o número de votos obtidos por essa campanha, foram 63 votos, não foram suficientes para me levar à Câmara de Vereadores aqui de Grupi. Eu acredito que o principal obstáculo a esse objetivo tenha sido o fato de que, nesse ano de 2020, o número de candidaturas, as eleições proporcionais, ela foi muito maior comparada às eleições anteriores. Só que na cidade de Grupi, nós já tivemos mais de 200 candidatos e candidatas à Câmara Municipal da Cidade. E isso é uma situação que eu acredito que confunda muito o eleitor. Imagina o eleitor lá tendo que saber sobre, se for se esforçar, ele tem que saber sobre 200 propostas de candidatura, ou ter que conhecer mais de 200 candidatos e candidatas à Câmara Municipal. Além disso, também é uma situação que prejudica muito aqueles candidatos e candidatas que ou ainda não tem um nome muito bem conhecido na cidade, ou estão há pouco tempo na política, que acaba infelizmente sendo o meu caso. Mas mesmo assim, eu gostaria de usar esse vídeo para relatar a vocês como foi o processo de trabalho dessa campanha. E para começar, sempre lembrando que essa aqui é uma campanha que sempre ficou preocupada, sempre considerou o risco da pandemia do coronavírus. É uma pandemia que ainda persiste no Brasil, ela ainda causa muitas mortes por coronavírus por dia no país, e ela ainda também está presente aqui na cidade de Grupi. Então, com essa razão, que essa campanha procurou adotar o maior número de medidas de proteção possível para diminuir o quanto pôde o risco de espalhamento da doença, no que concerne a esta campanha. Então, com essa razão, que quando eu fui percorrer as ruas da cidade de Grupi, eu sempre fiz com máscara, luva e um borrifador com uma solução de álcool a 70%. De tal forma que, antes de passar o material nas mãos dos eleitores, primeiro passava o álcool, aí depois que colocava o material na mão do eleitorado de Grupi. Outra medida que eu acabei adotando, por preocupação com a questão do coronavírus, também foi a forma de tirar as fotos durante essas caminhadas da campanha. Então, eu só tirei foto ou no início, ou no final da caminhada. Ou seja, quando eu estou tirando os materiais para começar a distribuir, ou quando eu estou preparando para guardar os materiais antes de ir embora. Eu adotei essa medida porque tinha essa preocupação de que se eu fosse tirar foto durante a caminhada, então existia um risco de eu acabar pegando o celular com uma luva contaminada e depois, de ir embora por distração, eu acabar pegando esse mesmo celular sem a luva. Isso é uma coisa que acaba, infelizmente, prejudicando um pouco a divulgação da campanha. Mas são essas fotos que se vê distribuídas durante todo esse processo eleitoral, ou no começo no final de uma caminhada, onde aqueles que são mais atentos podem perceber qual o caso que é, só olhando pelo suor na camisa. Outra medida que eu acabei adotando também com a preocupação da pandemia é evitar participar em eventos que tiveram um risco de ter aglomeração muito grande. Por isso que vocês não vão me ver em fotos, em geral, nas grandes caminhadas. Tiveram nas campanhas da prefeitura da cidade. Eu sempre procurei participar ou em caminhadas individuais, ou em caminhadas junto ao grupo de vereadores do Partido dos Trabalhadores, que é um grupo menor e é mais fácil da gente controlar os riscos, em cima da questão do coronavírus. Então, esses foram os procedimentos que foram adotados. Como vocês podem ver, foi um ato de campanha que acabou sendo da minha parte. Um pouco solitária, mas, por outro lado, ela foi bastante solidária na questão da recepção da população. Então, com essa campanha nas ruas, eu fico muito bem recebida, tanto pela população nas ruas, quanto também nas residências. Grande maioria deles gostaram muito dessa conscientização que eu estava tendo com a questão do coronavírus. E também gostaram muito das propostas que eu estava apresentando, que estavam sendo distribuídas por meio dos santinhos, ou por meio dos panfletos. E também, claro, sempre procurando dialogar diretamente com a população. Mas, infelizmente, acabou sendo uma eleição que eu tive poucos votos, 63 votos. Mas foram 63 votos dedicados a essas propostas que foram apresentadas na minha candidatura. Para a grande maioria daqueles com quem eu conversei durante a campanha, infelizmente, acabaram sendo aquele candidato favorito das mais de 200 candidaturas que tinha aqui em Gurupi. Mas ainda continua muito recompensador, no sentido de que foi estabelecido um vínculo direto com a população. Onde eu pude ouvir diretamente da população quais são as preocupações e as demandas que eles tinham para o município. E também foi recompensador, no sentido de que todos os eleitores, embora não tenham sido candidato favorito deles, puderam conhecer a minha pessoa, as minhas propostas e a minha personalidade. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito recompensador essa campanha eleitoral de 2020. Espero que essas sementes que foram plantadas nessa campanha germine e consiga levar frutos mais produtivos para as próximas campanhas, porque eu sou daqueles que acreditam que eu sou daqueles que acreditam que eles tinham para o município de 2020. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer todo o apoio que eu tive para participar dessas eleições, vindo de amigos, amigas, de colegas de trabalho, colegas de militância, assim como estudantes e ex-estudantes que já tiveram aula comigo, onde muitos deles eu não pude encontrar dentro da AFT, por questão da pandemia, mas acabei encontrando eles naturalmente durante a minha campanha pelas ruas, de tanto que acabei andando pelas ruas de grupinho. E também, eu gostaria de lembrar vocês que essas redes sociais que foram utilizadas nessa campanha, elas ainda vão continuar disponíveis mesmo fora da campanha eleitoral, porque eram eles que já estavam disponíveis à população antes mesmo da eleição de 2020, onde vocês poderão continuar consultando as minhas posições na política, assim como minhas análises críticas sobre o que está acontecendo no Brasil e no Tocantins. E agora, com o fechamento desse processo, eu vou estar retornando então às minhas atividades como professor de cientista na Universidade Federal do Tocantins, mas aqui eu deixo marcado com vocês aqui o compromisso de que eu vou me dedicar da melhor forma possível, até o quanto minha vida puder fazer, tá certo, as minhas atuações, tanto como político, como professor, como cientista e também como sindicalista. Então, até mais a todos vocês, nos veremos novamente nas próximas empreitadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho